Tá sabendo né? Mas vicia DJ leal, caralho só lança as bravas Aí, ela tá falando não, ela é demais, tá preparada Olha como é que ela mexe essa raba Ela é demais, tá preparada Olha como é que ela joga essa raba Então mexe essa puta mais safada Mexe essa puta mais safada Então mexe essa puta mais safada Mexe essa puta mais safada Mexe essa puta mais safada Ela brotou na favela e rolou até gravação dela Fudendo com o vapor, com o gerente e com o patrão Mas ela gosta de fuder só com quem tem condição E o que ela tá fazendo não tem outra explicação Prostituição, prostituição Vem pro Mandelão, só fada pra ladrão Prostituição, prostituição Vem pro Mandelão, só fada pra ladrão Prostituição, prostituição Vem pro Mandelão, só fada pra ladrão Chegou o final do ano, ela quer roupinha cara Ela quer iPhone novo, se liga então nem feita Senta com a xereca que o bonde te presenteia Senta com a xereca que tu ganha nem feita Senta com a xereca que o bonde te presenteia Senta com a xereca que tu ganha nem feita Senta com a xereca que o bonde te presenteia Senta com a xereca que tu ganha nem feita Ela é demais, tá preparada Olha como é que ela mexe essa raba Ela é demais, tá preparada Olha como é que ela joga essa raba Então mexe essa puta vai safada Então mexe essa puta vai safada Então mexe essa puta vai safada Prostituição, prostituição Vem pro Mandelão, só fada pra ladrão Senta com a xereca que o bonde te presenteia Senta com a xereca que tu ganha nem feita